Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, hoje é um dia especial, é o dia do meu aniversário que é um dos dias mais felizes da minha vida, por falar a verdade se não for o dia mais feliz da minha vida, eu acho que assim, uma das datas comemorativas que eu mais gosto é aniversário e natal mano, então assim, hoje pra mim é um dia muito especial mesmo eu só tô assim, um pouco, né, fiquei um pouco triste, por conta de tipo assim, eu marquei de almoçar hoje com a minha família, né com meus amigos, minha família, chamei todo mundo pra fazer um almoço grande, sabe em vez de fazer uma festa de aniversário à noite, fazer um almoço de aniversário, sabe e só que tipo, acho que ninguém tava podendo, tá ligado a galera tava, a galera deve tá, sei lá, trabalhando, trabalhando não, porque hoje não tem trabalho, não sei mas, sei lá, ninguém, ninguém que, ninguém compareceu é, a Natália mandou uma mensagem pra mim, falando que vai, vai tá na casa da mãe dela foi pra casa da mãe dela, pra fazer algumas coisas, arrumar o cabelo e que vai voltar só amanhã, que ela vai acabar dormindo lá então, eu vou resolver gravar pra vocês, porque hoje vai ser o dia que eu vou passar meu aniversário sozinho, né mas, mas não tem problema, a gente, a gente, eu vou comemorar do mesmo jeito eu acho que, eu tô feliz, é isso que importa, né eu tô, eu tenho que comemorar meu aniversário e é isso, eu vou, vou ver, né, o que que eu faço porque agora almoço, almoço não faz sentido eu fazer um almoção assim, grande igual eu tinha comprado várias coisas já, pra fazer um almoço grande pra todo mundo mas, só eu sozinho, não vou comer tudo, né, então, eu sei lá eu, mas, tem isso que importa, tô aqui no meu aniversário vamos aproveitar, é, e eu espero que vocês aproveitem comigo, tá porque aí, pelo menos, eu vou sentir que tem, tem, né, tem muita gente comigo no aniversário eu não vou tá sozinho, eu vou, eu vou então lá vou comprar algumas coisas, sei lá vou ver se eu compro um bolo ali pra, pra comemorar e fazer alguma coisa, tá bom vamos lá comigo, vou comprar um bolo de aniversário rapaziada, cheguei aqui, parei o carro aqui na rua e eu vou ali agora, mano, vou comprar um bolo vou comprar um bolinho porque não existe aniversário sem bolo, né também não vou comprar um bolo muito grande, mano porque, como é só eu, eu não preciso de um bolo tão grande, né eu não vou conseguir nem comer tudo eu vou comprar um bolinho só pra mim mesmo, de boa ver se tem uma velinha também olha só, rapaziada, comprei um pedacinho de bolo olha que bonitinho tá, parece um bolo grande pra muitas pessoas só que feito pra uma pessoa só tá vendo? aí eu posso também, sei lá, levar um refrigerante, alguma coisa mas eu gostei o que vocês acharam? bolinho pequeno agora eu tenho que ver só se tem vela, mano se tem alguma vela pra eu comprar deixa eu ver aqui gente, cheguei aqui em casa olha só esse é o meu bolinho de aniversário deixa eu abrir ah não, meu morango vai sair fica morango fica morango tá, consegui tirar o morango vou tirar o restinho do bolinho ai, meu Deus eu acho que isso ainda é muito pra mim, véi só pra mim assim é um bolo, sei lá grande, tá ligado? pelo menos eu vou ficar feliz, ó olha só no, que bolão vou colocar as velinhas, mano vou colocar as velinhas e e cantar um paratense pera aí isso, isso, isso para... ai, deixa eu arrumar parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida viva eu parabéns pra você ah, você tá aqui, véi eu tô, meu amor ai eu estava o tempo todo te vigiando você comprou um bolinho eu achei que você não tava achei que você tava lá na sua mãe claro que eu tava, meu amor eu achei que você tava na sua mãe ah, até parece eu comprei um bolo porque eu achei que eu ia ter que cantar sozinha vamos cantar juntos então, vamos parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida fala eu viva o Brené viva o Brené fala eu oh, meu amor pode te contar uma coisa eu não passou de uma trollagem não, é porque eu achei eu achei que você tinha ido lá pra casa da sua mãe e que você ia ficar lá hoje fala que não, meu amor eu posso te falar uma coisa sabe por que todo mundo desmarcou com você? ah porque eu falei que eles desmarcarem é tudo mentira mas por que você falou isso? porque eles estão preparando lá na casa da sua mãe o seu prato preferido tá falando sério? sim não, a gente tinha até comentado sobre isso mas aí eu achei que tinha cancelado porque eu marquei aqui com todo mundo mas é, meu amor gente, eu tô gravando olha aqui eu vi gente, é brincadeira eu tô de cara ela falou que é brincadeira que ela tava aqui o tempo todo gente, eu te vi na padaria em comprar seu bolo você me viu indo lá comprar o bolo? claro que eu não ia fazer isso no seu aniversário eu converso que eu tava triste eu tava tentando não aparecer pra câmera claro que eu não ia fazer isso sei lá, achei que todo mundo tinha alguma coisa mais importante pra fazer e meu aniversário deu no meio da semana eu falei, ah, todo mundo deve estar ocupado fazendo alguma coisa às vezes você já tinha marcado alguma coisa pra fazer no cabelo eu ia desmarcar, né? ah, mas eu não sabia eu achei que eu ia passar sozinho eu tava triste, velho meu Deus do céu gente, que vergonha nossa eu comprei um bolinho sozinho mas ele é bonito, né? esse bolo é de prestígio, né? não sei o que que ele é eu sei que ele é bonito dá vontade de comendar não, mas ele é meu tô brincando, eu adivino com você porque você tá no aniversário agora a gente vai lá pro seu segundo aniversário você tava gravando o tempo inteiro tava gravando o tempo inteiro, meu bem eu acordei, gravei você dormindo gravei você na padaria, gravei tudo velho, eu tô de cara cara, eu vou até você não emocionar não, não porque eu achei que eu ia passar sozinho aniversário não emociona eu achei que ninguém ia participar e aí eu comprei o bolo até sozinho eu tava até ficando triste porque ninguém tava vindo no aniversário e o meu aniversário no meio da semana eu achei que, pô eu não vou também não vou achar que eles sabe, tem que ficar vindo no aniversário sendo que todo mundo tem que trabalhar tem que fazer alguma coisa tem que estudar não, amor nossa, eu emocionei agora claro que a gente não ia fazer isso com vocês só que eu tive que falar pra gente fazer lá me dá um abraço porque eu fiquei feliz agora obrigado, viu obrigado por ter vindo no aniversário participar junto comigo que é o dia que eu mais gosto no ano eu não queria ficar sozinho não mas você não vai tem muitas pessoas tem muita gente lá? meu Deus do céu eu vou arrumar eu vou arrumar eu vou colocar uma roupa melhor e aí a gente vai pra lá pode ser? vou colocar uma roupa bonita a gente pode levar esse bolo pode levar tudo porque esse bolo não vou despertar ele olha isso ele é lindo sim e parece ser muito gostoso a gente pode comer agora pode comer mas vamos levar tem muita gente me esperando não tem? tem, mas eu acho que esse bolo não dá pra muita gente eu não tô acreditando tem muita gente me esperando velho, eu tô muito feliz eu vou até abrir as janelas vou até abrir as janelas porque agora agora o meu aniversário ficou feliz, gente eu ia gravar porque eu ia sentir que pelo menos vocês estavam junto comigo, mano mas acabei de descobrir que era tudo brincadeira e que tem gente me esperando então isso é bom, velho eu fiquei feliz agora obrigado pra todo mundo que assistiu que me acompanhou eu tô ficando até emocionado obrigado, gente até o próximo tchau